Olá, meu nome é Leonardo, é um prazer estar nessa edição de 2021 do Congresso Movimentos Docentes. Eu, juntamente com a Joselene Ferreira Mendes, a Daniela Castro dos Reis e a Juliana Monteiro de Souza, apresentaremos o trabalho intitulado Ações de Extensão para a Formação de Acadêmicos de Administração, a experiência de uma instituição de ensino superior no sudeste do Pará. Eu não apareço nessa apresentação, vocês não me veem, mas eu sou o Leonardo e estarei com vocês nessa apresentação. Para contextualizar, as Ações de Extensão, sejam eventos ou cursos, aconteceram de forma remota entre 2020 e 2021, no ensino não presencial, no ensino remoto imposto pela pandemia de Covid-19. Especificamente, nós analisamos as ofertas de Ações de Extensão do campus de Parauapebas, no município de Parauapebas, no sudeste do estado do Pará, onde tem um campus dessa universidade que nós trabalhamos. Então, é, portanto, uma pesquisa participante. Nós fizemos parte da oferta dessas Ações de Extensão para os nossos discentes, para os nossos alunos, e a gente olha especificamente para aquelas Ações que foram ofertadas pelo nosso curso, o curso que nós trabalhamos, que é o curso de Administração. O curso de Administração, sendo da área das Ciências Sociais aplicada, nós entendemos que nós temos um compromisso com a formação social, a formação humana, ampla e cidadã dos nossos alunos, além da formação técnica. Assim, a gente entende também que a extensão é uma importante vertente da formação acadêmica, que propicia práticas interdisciplinares que colocam o formando em contato com a sociedade e o ambiente em torno da universidade. A necessidade de vivência da extensão universitária, ela se faz em qualquer campo do conhecimento e na administração não é diferente. E essas práticas são, portanto, essenciais para a formação no seu sentido amplo, social e humanístico, contribuindo para a atividade finalística da academia e da universidade pública. Nesse sentido, observa-se a sua essencialidade em todos os campos do conhecimento, transpassando a formação técnica e alcançando o desenvolvimento da cidadania, engajamento, pertencimento e participação, dentre outros tantos valores que nem sempre são trabalhados em disciplinas curriculares devido ao caráter estanque, os limites impostos pelas disciplinas. Esse trabalho tem como objetivo fazer uma observação e propõe uma reflexão sobre o desenvolvimento de ações extensionistas inter-, multi- e transdisciplinares no curso de administração de uma universidade pública no município de Parauapebas, no estado do Pará. Como metodologia, nós utilizamos os dados requeridos e obtidos junto à pró-reitoria de extensão. Eles nos forneceram, a nossa pró-reitoria de extensão nos forneceu um relatório com todas as ações de extensão executadas na universidade, nesse campus especificamente, entre 2020 e 2021. É uma observação participante, já que nós somos também docentes do campus e do curso em questão e proponentes, muitas vezes, dessas ações. Evidencia a realização de ações no período já falado, já citado, entre 2020 e 2021, de natureza extensionista, especificamente de forma remota. Aí eu chamo a atenção para o que nós vivemos durante essa pandemia de COVID-19, os desafios colocados pela pandemia de COVID-19 ao ensino, e especialmente as ações de extensão que têm natureza prática. As ações de extensão que fazem a gente levar o nosso aluno para campo, para a sociedade, para o mercado de trabalho, para ter contato com o entorno da universidade, e foi nesse âmbito, foi nessa esfera da universidade que a gente enfrentou o maior desafio. Nesse período específico, durante a pandemia, foram ofertadas 28 ações voltadas somente para o curso de administração. Bom, como os resultados prévios da pesquisa, a gente já consegue observar que a maioria tem proposta interdisciplinar. Nota-se ainda que as ações são planejadas com o intuito de alcançar a formação social dos alunos, transpassando o caráter técnico. Temáticas que abordam, desde a questão de gênero e violência, direitos humanos, diversidade, educação ambiental e participação social. Nessa tela, vocês podem observar, à direita da tela, um folder, um flyer, um cartaz de divulgação de um evento, diálogo sobre participação social. Qual o meu papel no controle social da gestão dos recursos públicos? Esse evento, especificamente, que aconteceu também, de forma remota, ele foi uma parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Pará, para a divulgação de um projeto de aumento, de ampliação da participação social e dos instrumentos do Tribunal de Contas do Estado para que isso aconteça. Algumas ações que a gente pode exemplificar que aconteceram na universidade, no campus de Parauapebas e no curso de administração, seminário de meio ambiente e sustentabilidade, seminário de meio ambiente e sociedade, diálogo sobre meio ambiente e sociedade, diálogo sobre administração. Nesses eventos, os diálogos, eles aconteceram repetidas vezes e cada evento, cada encontro teve uma temática diferente. Por isso que se chama diálogos sobre administração e em cada um se acrescentava o tema que era abordado naquele evento, naquele encontro. Então nós tivemos diálogos sobre administração de Taylor a Fayol, por exemplo, e também observatório de gênero. Essa breve análise que nós fazemos aqui nos permite concluir satisfatoriamente que o meio virtual tem sido aproveitado pelos docentes do curso, desse curso em específico. A oferta de ações caracterizam-se geralmente como palestras e eventos inter-, multi- e transdisciplinar, suscitando espaços de diálogos reflexivos que permitem o cumprimento de práticas importantes para a formação integral que a universidade deve e necessita buscar. Assim, eu agradeço a atenção de todos que estão assistindo, que podem assistir essa apresentação, me coloco à disposição. O meu e-mail está na tela, leopetrilha.gmail.com. Estamos à disposição para trocas de exemplos, de informações. Muito, nosso muito, muito obrigado. Muito obrigado à organização do evento e a todos que nos assistem. Obrigado.